Grande susto em um dos maiores parques de diversões de São Paulo. Uma trava de segurança se soltou em uma montanha russa. Olha a imagem, enche a tela. A Priscila Doroshi tá lá em frente à montanha russa. Ó, a pessoa lá em cima. Põe a imagem do começo pra mim, por favor, quando o rapaz levanta a mão. Ó, o cara levantou a mão com a trava de segurança na mão. Era pra ficar no colo dele. Ó, levanta a mão aí, amigão. Ó! Imagina o desespero das pessoas. A Priscila Doroshi foi até lá e vai trazer as informações ao vivo. Que susto que essa rapaziada passou, hein, Priscila? Boa tarde. Que susto sim, Gotino. Boa tarde pra você, pro Lombardi, pra todo mundo que nos acompanha. Olha porque o susto. Daniel Silva vai mostrar pra vocês, porque olha o tamanho da montanha russa. E bem no momento que tava lá naquela curva, lá, da primeira descida, 43 metros de altura, foi quando essa pessoa ergueu a mão e rapidamente o pessoal aqui do parque já parou o trem e prestou assistência pra uma escada lateral. Gotino, nesse momento a gente, inclusive, acompanha técnicos fazendo uma análise aqui pra ver se necessita de alguma manutenção, enfim. O parque aqui, o Hopi Hari, localizado na região de Tupeva, Vinhedos, ele prestou toda a assessoria a essa pessoa, as pessoas que estavam nos trenzinhos da montanha russa, como eu falei, suspendeu o ciclo e iniciou rapidamente uma análise da ocorrência. E disse, inclusive, que vai ver junto ao fabricante o que aconteceu com essa peça, enfim. E parou a suspensão, né? Não teve a continuidade do serviço da montanha russa logo que aconteceu esse incidente. Ninguém ficou ferido e, como eu falei, o parque prestou toda a ocorrência. A gente vai andar aqui, Gotino, pra mostrar pra vocês o tamanho dessa montanha russa, considerada uma das maiores de madeira da América Latina. Lá naquela altura de 43 metros de altura, na descida, a velocidade chega a 103 quilômetros por hora. Imagina o susto das pessoas lá em cima, quando viram que essa peça, essa trava, ela soltou, Gotino. Além da trava, segundo o Hopi Hari, os carrinhos também têm um cinto de segurança pra que as pessoas, né, tenham toda a segurança quando utilizam o brinquedo. Essa montanha, ela é chamada de Montezum. Ninguém se feriu e o Hopi Hari prestou toda a assessoria, como eu falei. E agora técnicos analisam se tá tudo bem com a montanha russa. E o Hopi Hari mesmo disse que vai analisar junto ao fabricante dessa peça por que a trava se soltou, Gotino. Tá aí, essa é a Priscila Doroshi. Ô, Priscila, perguntinha pra você. Se o pessoal fala assim, ó, tá tudo ok, você tem coragem de subir no carrinho e dar uma volta? Aí a gente mostra. Eu falei pros meninos que eu nunca subi em montanha russa. Eu cheguei aqui, ó, já mostrei ali, ó, pro Adilson, nosso motorista, e também pro Daniel, nosso cinegrafista. Eu falei, imagina, deu socorro eu lá em cima. Gotino é muito alto e eu nunca subi em montanha russa, nunca andei no trezinho da montanha russa. Tenho vontade, mas tenho medo. Vou te falar que eu tenho muito medo de montanha russa, Gotino. Mas aqui, por enquanto, tá tudo seguro, tá tudo certo. Logo em seguida já vai voltar a funcionar normalmente essa montanha russa, que muita gente gosta e a gente sabe que tem muitas histórias do pessoal que vem aqui na Montezu e é uma aventura incrível aqui, como vocês podem ver. É muito bacana, é muito legal essa montanha russa, Gotino. Olha aí, Priscila Doroshi, essa gaúcha tá devagar. Ela vai, ela e lombardi, na xícara, no carrinho de bate-bate. Mas você viu que ela demorou tanto pra explicar que ela tem medo que ela não vai. Eu já vou direto, não vou. Não vai, tem medo. Eita. Pronto.